Aqui não tem contra-indicação. O remo é um esporte para todas as idades. A Gabriela é uma das professoras do Clube Guaíba Porto Alegre e garante que quem pratica a atividade não consegue mais parar. Eu cheguei aqui para ter contato com o Rio, para conhecer um esporte novo, fui chegando de mansinho, achando que era passeio, mas o remo ele vai te convidando a fazer um treinamento mais intenso, porque ele dá qualidades cardiorrespiratórias, musculares, né? Então ele é bem importante, nós vamos evoluindo e vamos sentindo o corpo ficar melhor, as nossas estruturas ficarem melhores e a gente quer competir. Competir faz parte do remo, o remo é um esporte competitivo. A turma que está tendo aula agora começou às seis da manhã. No início, o grupo aprende a remar dentro do tanque, para só depois ir para o rio. O tanque, ele é exatamente o que acontece no barco, à exceção de uma coisa muito importante. Ele não está na água, então ele não tem o balanço da água. Então é por isso as pessoas que aprendem os movimentos básicos em terra, de forma segura, de forma estável, e depois eles vão reproduzir esses movimentos com um elemento a mais, que é a água. O clube Guaíba Porto Alegre tem mais de 100 anos, e as aulas acontecem todos os dias, às seis da manhã. Hoje o grupo de remadores é composto de várias mulheres, mas a Marta, que rema há 16 anos, conta que antigamente era diferente. Eu iniciei o esporte porque uma amiga convidou, e quando ela convidou, tínhamos no clube nós e mais cerca de quatro, cinco mulheres. Hoje aqui no clube já temos no mínimo três barcos de guarnição, oito, e é tão prazeroso ver tantas mulheres, se não mais, às vezes, do que os homens, estarem na natureza. O pessoal daqui é uma família, todo mundo fala sempre no mesmo assunto, que é o rio, as dificuldades que a gente tem, e é um sentimento assim de ar puro, liberdade, é muito bom. E foi tão apaixonante que Deise trouxe a filha e a neta pra remarem também. Agora, a prática do esporte é uma paixão de família. Aí no segundo ano que ela chegou com muitas medalhas, eu disse, ah, eu também quero isso pra mim. E fora que é pra participar com ela, né, porque pra mim o remo é contato com a natureza. Eu acho maravilhoso, e poder proporcionar isso pra minha mãe, pra mim, pro meu marido, pra minha filha, a gente fica muito emocionada. É sempre um prazer estar com elas, e... Ah, eu gosto muito da minha avó, ela é uma pessoa maravilhosa. E o GPA é uma família, então mesmo que eu não competo com elas, eu tô sempre em família, querendo ou não, assim, é muito legal. A honra é o feminino e a honra é a família rica, 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 rica. Ah! 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 Ah!